Fala pessoal, boa noite. Hoje a gente tem uma live muito interessante que vai ser falada sobre cirurgia de catarata, mas hoje eu resolvi fazer uma abordagem um pouco diferente. Eu convidei a doutora Nicole para a gente falar um pouco sobre quais são os riscos, para a gente poder falar um pouco sobre... deixa eu convidar ela aqui... para a gente saber o que são os riscos que a gente tem durante uma cirurgia de catarata, quais são as complicações que podem acontecer, e é isso que eu quero discutir com vocês. Hoje esse assunto vai ser... Oi Nicole, boa noite. Boa noite, tudo bem, e aí Merson? Tudo bem, e você? Tudo bem também. É, eu tô explicando aqui para o pessoal o que a gente vai falar hoje, tá? Hoje a ideia é a gente fazer uma live sobre catarata, mas a gente tem uma abordagem um pouco diferente, né? A gente não vai falar sobre a doença, a gente não vai falar sobre só a cirurgia, a gente vai falar também sobre o que o paciente tem de dúvida, que é o risco que ele tá correndo, o que que ele tá correndo de risco e o que que pode acontecer com esse procedimento cirúrgico que ele vai fazer, e eu acho que essa abordagem é um pouco diferente das convencionais, né? Então eu acho que aí a gente tem muita coisa para trazer para o paciente aí, porque são as dúvidas que todo mundo tem antes de operar, né? Com certeza. E aí eu queria até te agradecer você ter vindo, primeiro te agradecer de você estar atendendo lá na clínica também, você é muito bem-vinda lá, e é muito bem-vinda aqui nas lives também, sobre vários assuntos que a gente tem para falar, tá bom? Quero te agradecer. Eu tenho que agradecer o seu privilégio de estar aqui e também de poder estar atendendo lá na clínica, que realmente é uma clínica, assim, sensacional, com estrutura muito boa, equipe maravilhosa, e que preza muito pelo atendimento humanizado, né, dos pacientes, então eu tô muito feliz de estar trabalhando lá. Ah, que bom. E aí, assim, o que eu, a doutora Nicole, só apresentando um pouquinho aqui, ela tem especialização tanto de, você pode até falar, doutora Nicole, mas eu não tenho que falar, você tem especialização de corre e de catarata, não é isso? Isso, eu fiz dois anos de catarata e agora eu tô terminando o segundo ano de corre. Rodou um pouquinho em vários hospitais grandes lá de São Paulo. Hoje tô aqui, inclusive. Ah, você tá em São Paulo hoje? Tô, aham. Eu tô tendo atividades do fellow de corre nessa semana e tô por aqui. Entendi, legal. Então, a gente tem uma expert aqui no assunto da catarata e das complicações, de como resolver as complicações também, né, porque quando a gente fala de complicação, a gente pensa às vezes que a coisa não tem solução, mas ela tem. A maioria das complicações que a gente vai falar aqui hoje, a maioria dos riscos que a gente vai falar aqui hoje, são coisas que têm solução, que têm tratamento e que, principalmente, antes de tudo, elas têm como prevenir. A gente consegue saber qual que é a probabilidade do paciente apresentar essa alteração e a gente poder fazer tratamentos antes dele ir pro centro cirúrgico, a gente já faz coisas pra evitar que ele tenha alguma complicação no pós-operatório, né? Exato. Eu acho que a principal mensagem que a gente tem que começar é essa mesmo, que a catarata é um dos procedimentos mais realizados no mundo, né, mas também é um dos procedimentos que tem as maiores taxas de sucesso. Então, assim, tem uma taxa de sucesso de 98%, que é uma taxa de sucesso bem alta, e dentre esses 2% de complicação, a maior parte delas são complicações que se resolvem em dias ou meses, que a gente tem tratamentos pra manejar. Então, a porcentagem de complicações que realmente afetam a visão é muito, muito baixa, né? Meio por cento, algo bem baixo. É, exatamente. Como ela tá falando, a cirurgia de catarata é um dos procedimentos mais realizados do mundo hoje em dia, se não for mais realizado, né? E as técnicas atuais que a gente tem disponíveis, elas têm uma segurança extremamente alta, a gente consegue fazer com um grau de, tanto de segurança quanto de previsibilidade, muito altos, e fazendo do jeito correto, fazendo da técnica correta, usando a tecnologia a nosso favor, os índices de sucesso são muito grandes. Então, antes da gente começar a falar de qualquer complicação, a mensagem que tem que ficar é de que cirurgia de catarata é muito seguro, cirurgia de catarata é um procedimento fantástico da medicina, é uma das cirurgias mais fantásticas que existe na medicina inteira, e eu acho que é uma das cirurgias mais seguras de todas também, ainda mais se a gente comparar o benefício que ela traz, né? O benefício que a cirurgia traz pra qualidade de vida do paciente. Com certeza. E uma coisa também importante que você falou é que, além desse risco ser baixo, esse risco acaba sendo maior em pacientes que têm alguma alteração oftalmológica geral, ou então alguma doença sistêmica, e aí às vezes a gente já antevendo isso, né, e tendo uma história completa do paciente também, às vezes ele relatando se já teve algum trauma, se toma alguma medicação específica, a gente consegue também antever esse risco maior, e às vezes já prevenir, evitando que essa complicação chegue a ocorrer mesmo, né? Eu vejo, Nicole, os pacientes perguntando muito sobre essa questão da segurança, né? Eu vejo eles ficando com muito medo em relação à anestesia, eles ficam com medo de... Ah, na época do meu pai, os pacientes já são idosos, né? Então, assim, o pai desses pacientes... Ah, na época do meu pai, o fulano perdeu a visão, o ciclano aconteceu a história X... E, assim, a gente comparar a cirurgia da década de 90 com a cirurgia de 2020, é assim, é... Totalmente diferente. É absolutamente incomparável. É um procedimento cirúrgico que não tem a menor comparação à agressão ao organismo, né? Assim, a catarata era uma... Sempre era uma catarata mais grave naquela época, porque as técnicas cirúrgicas não eram tão boas. Então, o que eu vejo, às vezes, que o paciente tem medo, porque o pai pode ter perdido a visão depois de um procedimento, e esse medo eu acho que não justifica mais hoje em dia, né? Essa fase da cirurgia, que a cirurgia era um pouco mais perigosa, ela já não existe mais. Exatamente. Antigamente, como você disse, esperava-se muito tempo, né? Pra operar a catarata. Operava a catarata só quando ela já tava bem madura, né? Que o pessoal falava. E era feita uma incisão grande no olho, que precisava de dar vários pontos. Hoje em dia, a gente faz uma incisão microscópica, né? De 2 a 3 milímetros no máximo. Não precisa de dar ponto. Em relação à anestesia também, que você comentou que às vezes os pacientes têm medo. A gente só usa, geralmente, anestesia tópica, que é polírio, às vezes uma sedação pro paciente ficar mais tranquilo. Então, assim, foi uma cirurgia que teve uma evolução, assim, gigante nos últimos tempos, e realmente não tem nem como a gente comparar. É, exatamente. E as complicações antes, a taxa, né? A taxa de complicação também era muito mais alta, os riscos eram muito mais altos, tanto pela técnica, quanto pelo fato de já esperar muito pra operar a catarata, né? Então, hoje em dia, realmente, é um cenário totalmente diferente. É, exatamente. Então, a primeira mensagem que já fica é essa daí, que não dá pra comparar. Quem fez cirurgia de 2005, de 2000 pra trás ali, é outro procedimento cirúrgico. A gente tá falando de coisas muito diferentes. E eu acho que nesses anos atuais, assim, de dois anos, um ano pra cá, o negócio deu uma revolucionada maior ainda quando a gente teve essas novas lentes aí, que trouxeram pra gente uma gama de opções maior ainda. Então, eu acho que cada vez mais o negócio tá evoluindo, cada vez mais a técnica tá melhorando, e cada vez mais tá ficando mais seguro operar a catarata, né? Com certeza. É. E uma coisa que os pacientes sempre perguntam também em relação a essa questão de internação. A gente, atualmente, a gente faz a cirurgia de catarata com o paciente fazendo uma internação que a gente chama de hospital dia. Hospital dia significa que o paciente, ele entra pra fazer o procedimento cirúrgico, acaba o procedimento cirúrgico, ele recupera da anestesia, da sedação que ele tenha recebido. Uma vez que ele tá recuperado, acordou, alimentou, tá sentindo bem, ele vai embora pra casa. Ele não precisa, se tiver transcorrido bem a cirurgia, se ele não tiver tendo nada, ele não precisa nem ficar internado de um dia pro outro. Ele só fica internado, entre aspas, aí, durante o período que ele tá realmente realizando o procedimento. E ele fica sobre vigilância. Durante esse período, ele fica sobre vigilância, porque se tiver alguma coisa, a gente tem toda uma estrutura já preparada, já toda pronta pra poder acudir àquela situação que possa eventualmente acontecer numa situação eventual, né? E no dia seguinte também, né, a gente examina o paciente, porque também no caso de algum problema, alguma intercorrência, a gente logo consegue também, né, diagnosticar e intervir de forma precoce, né? É, exatamente. E a catarata, ela é, assim, é o que a gente tá falando da questão da epidemiologia, assim, né? A catarata, ela é inerente à idade, né? Pode aparecer com alguns fatores de risco, né? Igual a gente tava falando agora há pouco. Pacientes que são diabéticos, hipertensos, pacientes que já tiveram inflamação intracular, UVH, qualquer tipo de coisa, aumenta a probabilidade. Mas a catarata, ela é inerente à idade. E a expectativa de vida só tá aumentando. A técnica cirúrgica só tá melhorando. Então, na prática, a gente vê que a catarata só vai aumentar cada vez mais, né? A quantidade de catarata no mundo não vai diminuir nunca, ela só vai aumentar. E é engraçado que às vezes a gente fala pro paciente, olha, se eu tô com um começo de catarata, eles dizem, ai, meu Deus, doutora, mas eu não quero ser catarata. E eu sempre falo, ó, quem viver vai ter, não tem jeito de fugir. Porque, como você falou, é algo inerente ao envelhecimento. Algumas pessoas têm mais cedo, algumas pessoas têm mais tarde. Mas, realmente, é algo que não dá pra fugir. Por enquanto, a gente não tem nada que consiga evitar que a catarata surja ou nenhum tratamento que não seja cirurgia, né? É. Se você quiser, a gente pode até entrar nesse assunto, né? Sobre os tratamentos não cirúrgicos da catarata. O que a gente tem de opção pra poder oferecer pro paciente que não quer operar? A gente vê que tem umas promessas, né? Umas promessas que falam sobre colírios de catarata, falam sobre suplementos de via oral, né? De comprimidos pra poder tratar a catarata e outras doenças da visão. E você pode até comentar um pouquinho sobre sua opinião sobre esse assunto também. É, assim, na prática, o que a gente observa é que o único tratamento realmente efetivo que a gente tem pra catarata é a cirurgia, né? Esses colírios que, às vezes, prometem reverter a catarata. Nada disso funciona. É claro que, assim, algumas medidas no estilo de vida do paciente ajudam a, talvez, retardar que ela surja. Às vezes, diminuir a exposição solar. Ah, essa questão da alimentação mais rica em antioxidantes. Isso, talvez, possa ser uma coisa benéfica pra retardar o surgimento, né? Mas, a partir do momento que a catarata tá instalada, o único que a gente tem é, realmente, a cirurgia. É, exatamente. É porque fica com uma expectativa alta dos pacientes, às vezes, fica com uma expectativa dessas colírios aí que ficam na mídia, né? Fica lançados aí no mercado e fica chateado com a gente, às vezes, da gente falar que não tem outra opção, né? Que é a opção insurídica mesmo, que não tem outra opção de fazer. E, realmente, hoje em dia, em 2021... Não, e eu ia falar que esse medo, né? De procurar essas outras alternativas é muito pelo medo da cirurgia. Então, a gente tá aqui também pra desmistificar isso, pra mostrar que a cirurgia é segura, né? E que as complicações são mesmo muito baixas. É, exatamente. E, na verdade, é isso que você falou, né? A gente vê que muita gente se aproveita da boa-fé dos outros aí e fica prescrevendo colírios que eu ainda acho que vai acontecer. Eu acho que esse colírio ainda vai existir. Mas, em 2021, no dia que a gente tá hoje, esses colírios que falam que vão diminuir a catarata, que vão derreter a catarata, que vão acabar com a catarata, eles não existem, eles são charlatanismo, né? A verdade é essa. A palavra que a gente pode falar, pra ser bem claro, é que não existe outra opção a não ser o tratamento cirúrgico. A opção é essa mesmo. Só um pouquinho que a doutora Nicole deu uma caída aqui. Eu vou esperar enquanto ela tá voltando. Eu vou... Ela caiu aqui, daqui a pouquinho ela tá voltando. Mas, essa opção de tratamento cirúrgico, eu acho que ela é... Na verdade, ela é a única opção que a gente tem. Ela é a única opção que a gente tem. E o paciente tem que aceitar essa opção de uma forma na hora adequada. Porque a gente vai falar daqui a pouco sobre o que a gente pode fazer pra poder prevenir a probabilidade de uma intercorrência no período perioperatório. E essa probabilidade de alguma intercorrência ela é relacionada diretamente ao tempo cirúrgico. Então, quando a gente deixa a catarata ficar muito grande, acaba que aumenta a probabilidade de alguma intercorrência. Caiu, Nicole? Caiu, voltei. Não, então, enquanto você caiu, eu tava falando que não existe outra opção que não seja opção cirúrgica, né? Que é o que a gente tava falando. E aí, eu me engatei pra falar que é importante que a gente faça a cirurgia também no tempo correto, né? Porque a gente vai falar disso daqui a pouco, mas, assim, a gente retardar um tratamento aumenta a probabilidade de alguma intercorrência. Então, a gente fazer a catarata, a cirurgia de catarata no momento certo, eu acho que é uma coisa crucial pra gente diminuir a probabilidade de alguma intercorrência no perioperatório. Às vezes a pessoa fica adiando justamente por esse medo, mas acaba que ela tá aumentando os riscos de uma complicação, né? Se for adiando muito e realmente passar do momento ideal pra cirurgia. É. Como que é a sua conduta de quando indicar uma cirurgia de catarata? Eu geralmente indico... O paciente tem que fazer a cirurgia. Eu geralmente indico a cirurgia quando eu vejo que aquilo tá tendo algum impacto na qualidade de vida do paciente. Às vezes esse impacto vai pela parte mesmo da quantidade, né? De visão, da acuidade visual que a gente vê na consulta. Mas em algumas situações a gente observa pacientes que às vezes não tem essa quantidade... Possibilidade ao contraste. Então quando tá impactando de alguma forma na qualidade de vida do paciente já vale a pena a gente indicar a cirurgia. Você também indica geralmente em qual situação. Não, meu ponto de vista é perfeito. É exatamente igual a esse. É a qualidade de vida do paciente. É que às vezes acontece que o paciente não perceber que a qualidade de vida dele tá piorando porque a catarata não costuma piorar de uma hora pra outra, né? Tá escutando? Sim. É bem gradual, né? É. A perda visual ela vai sendo lenta e aí muitas vezes o paciente vai se adaptando àquela piora. Ele vai acostumando com a piora. E na hora que ele vê ele já mudou o estilo de vida dele. Ele já deixou de fazer as coisas que ele gostava de fazer. e ele já tá com a qualidade de vida dele comprometida e sem ele mesmo perceber. E aí muitas vezes o paciente percebe que ele tava ruim depois que a gente tira a catarata. Porque aí ele volta a fazer as coisas que ele não fazia antes. Eu tive dois casos emblemáticos sobre isso, né? Você tá escutando? Tá travando, né? Tá travando. Tá? Travou de novo. Eu mudei aqui de lugar pra ver se melhora. Agora tá escutando melhor? Tô. Tá travando um pouco mas eu mudei aqui de lugar pra ver se fica melhor o sinal. Tá. E eu tava falando dessa questão do tempo, né? Que eu tenho dois casos emblemáticos recentes sobre isso, né? Uma paciente que eu atendi hoje é uma senhora, né? De 95 anos que ela tava acamada acamada porque ela tava com catarata. E depois que a gente tirou a catarata ela voltou hoje, né? Depois que tirou a catarata ela voltou a andar ela voltou a fazer as coisas que ela fazia. Olha que coisa, né? Ela mesma não percebeu que a catarata dela tava tão grande ao ponto dela ficar acamada. Ela restringia a vida inteirinha dela a uma cama e ela esqueceu que o mundo inteiro tá aí, né? E agora ela voltou a andar voltou a fazer as coisas dela. Então você vê essa questão do impacto na qualidade de vida, né? E tem um outro paciente que foi ontem no consultório também que ele tá com catarata 79 anos de idade uma catarata grande e ele acha que tá tudo bem. Só que ele vai perder a carteira de motorista dele. E pra essa geração, né? Pra geração que tá aí com essa idade perder a carteira de motorista é um impacto muito grande na qualidade de vida. E aí eu acho que ele agora ele conseguiu perceber que não dá pra deixar. Ele tem que operar essa catarata e depois que tirar a catarata ele vai voltar a ter a carteira de motorista dele e vai voltar a ter a independência dele mesmo. Tá escutando? Fala agora. Só um pouquinho que estamos com problemas técnicos. A gente vai falar sobre isso ainda. Enfim. Então, uma das mensagens mais importantes que a gente coloca aqui é que o paciente quando a gente fala com o paciente que ele deve operar a catarata a gente indica por diversos critérios. A gente julga pelo critério clínico a gente julga pelo critério do que a gente tem de experiência que a gente sabe que o paciente tem de potencial de melhora. A gente avalia quais são as outras doenças que o paciente tem. A gente avalia se ele tem alguma outra patologia que possa estar comprometendo o resultado final ou se ele não tem nenhuma patologia e aí ele tem maior probabilidade de êxito mesmo. E se ele não tiver nenhuma patologia nenhuma contraindicação à cirurgia o ideal é a gente operar mesmo quando o médico indicar a cirurgia porque isso vai trazer um benefício para ele e aí a minha orientação é que o paciente confie. Confie no que eu estou falando que depois você vai entender. E depois que a gente tira a catarata que a gente vê que a satisfação dos pacientes é muito grande. Eles ficam muito felizes de terem acreditado que aquela melhora vai acontecer e ela realmente se confirma na imensa maioria das vezes. E com certeza e ainda tem artigos mesmo que comprovam isso né Emerson que realmente tem um impacto muito grande na qualidade de vida do paciente na expectativa de vida na questão de quedas de doses que às vezes acarreta problemas mais sérios fratura de fêmur essas coisas então realmente é comprovado o benefício positivo que tem na qualidade de vida dos pacientes. É, pois é. É impressionante. E observa isso na prática também né Eu até falei do outro dia de um paciente aqui também no outro vídeo que foi muito marcante para mim que foi um paciente que ele também estava com a limitação muito grande da qualidade de vida dele até porque ele usava ele tinha uma catarata muito grande que era uma catarata secundária corticoide além da idade ele tinha também um uso crônico de corticoide e a filha dele falou também a mesma coisa ele estava restrito em casa depois que tirou a catarata no meio da pandemia ele resolveu comprar pão ele resolveu ir na padaria ir na banca de jornal fazer tudo que ele gosta de fazer e mudou a qualidade de vida dele depois que ele fez essa cirurgia de catarata Nicole enfim e aí eu queria conversar com você também Nicole sobre umas dúvidas que o pessoal desculpa umas dúvidas que o pessoal mandou aqui se alguém tiver alguma dúvida relacionada a esse assunto quiser mandar para a gente aqui durante a live pode mandar vai ser um prazer a gente responder aqui e se tiver alguma dúvida que tiver visto aqui depois se a live já não estiver ao vivo se for uma gravação você pode mandar nos comentários que eu e Nicole responderemos também tá bom? então todos vocês podem se sentir à vontade para mandar as perguntas aí que a gente consegue participar ao vivo aqui é uma das perguntas que o pessoal mandou para mim aqui quando a gente abriu a caixa de perguntas era sobre a recidiva de cataratas a pergunta era sobre se catarata volta ou não se catarata pode dar duas vezes na mesma pessoa Nicole caiu de novo vocês vão interagindo comigo aqui gente vocês vão me ajudando a fazer a live aqui vão mandando as perguntas que a gente vai conversando junto aqui tô até vendo aqui que o doutor Léo Duarte também tá logado aqui com a gente ele também tem uma experiência de catarata muito grande então se você quiser se você tiver com uma conexão boa você avisa que a gente chama para poder conversar sobre isso também enquanto a Nicole acaba de acertar a conexão dela mas aí a pergunta que foi feita era sobre volta da catarata se ela pode dar duas vezes na mesma pessoa ou não e não gente catarata desculpa catarata é uma vez uma vez só não existe recidiva não existe volta não existe de novo a catarata aparecer o que existe é às vezes alguma outra situação que pode trazer sintomas parecidos com a catarata mas a catarata em si não volta né Nicole isso desculpa gente como eu falei eu não tô em casa tô em São Paulo então tá meio complicado aqui mas acho que agora vai é eu tô passando aqui a pergunta que fizeram foi se a catarata volta então a catarata não volta porque quando a gente faz a cirurgia a gente realmente retira todo o cristalino que é essa lente natural do olho que opacifica né com o tempo com a idade o que pode acontecer é que existe uma membrana transparente que fica em volta do cristalino que é a cápsula que a gente deixa porque ela serve de suporte pra essa lente artificial que a gente coloca no olho no lugar da lente natural que é o cristalino e aí um tempo após a cirurgia isso pode ser rápido em questão de meses ou pode demorar muitos anos após a cirurgia essa cápsula pode sofrer uma opacificação e isso na realidade é uma coisa bem comum de acontecer acontece em 30 50% dos pacientes essa opacificação da cápsula mas é algo muito simples da gente resolver a gente usa um laser chama Yag Laser e aí faz uma abertura nessa cápsula nessa membrana e é um procedimento assim rápido em dolor que é feito no consultório mesmo seguro e aí a gente consegue resolver esse problema sem maiores repercussões é exatamente excelente era isso que eu estava falando até que a catarata não volta mas às vezes tem algumas coisas que são sintomas parecidos né é que os sintomas são os mesmos é os sintomas são parecidos que é baixa de visão aquela nuvem na frente da visão a pessoa tenta fazer algumas coisas e a visão vai piorando lentamente então os sintomas são muito parecidos e aí eles acham que é a catarata que voltou e na verdade não na verdade essa opacificação da cápsula é uma coisa que é até natural né da gente de acontecer não é uma coisa em comum é igual você falou e ela acontece até metade dos pacientes então é um procedimento que a gente considera entre aspas até esperado de acontecer com algumas pessoas e que como você falou é uma coisa tranquila da gente tratar não é um procedimento cirúrgico novo que tem que ser feito esse tratamento ele é feito através do laser que é um procedimento ambulatorial o paciente vai faz o laser ali no minuto seguinte ele levanta e vai embora para casa e a visão geralmente já está até bem melhor logo após o procedimento é, exatamente e a outra pergunta aqui que me fizeram eu já engatei nas perguntas aqui eu já pedi para o pessoal também mandar mais se tiver alguém ao vivo que mandando quiser pode ficar à vontade também era sobre a questão de como que é a recuperação como é que você orienta seus pacientes em relação à recuperação do procedimento cirúrgico da catarata o paciente travou que eu não ouvi a pergunta não, a gente estava conversando sobre como o paciente pergunta sempre como que é a recuperação se ele tem que ficar de repouso deitado na cama se ele tem que ficar parado quanto tempo ele demora para recuperar da cirurgia de catarata como é que funciona como é que você orienta seus pacientes em relação a isso então em relação a melhora visual hoje em dia com esse avanço da técnica às vezes logo após a cirurgia os pacientes já estão com a visão bem melhor do que antes dependendo também de qual era o grau da catarata mas eu oriento que pode demorar alguns dias para a visão melhorar para a visão estabilizar até por conta da inflamação do um pouquinho de inchaço que pode dar na corna durante a cirurgia e em relação ao repouso é mais de evitar mesmo de fazer esforço físico mais intenso essa questão de abaixar a cabeça que a gente orienta também de não ficar abaixando evitar dormir do lado que operou nos primeiros dias às vezes eu falo até para colocar aquele protetorzinho de acrílico à noite até para o paciente ficar mais seguro mesmo que não vai esbarrar que não vai dormir do lado que operou e muito importante também a questão do cuidado com os colírios de pingar os colírios no horário correto e uma parte que acho que a pandemia acabou ajudando a gente que a gente reforça bastante também é essa questão da higiene de lavar a mão de pingar o colírio de não passar ficar passando a mão no olho não ficar passando paninho no olho usar a lente descartável mas eu acho que com a pandemia todo mundo teve uma conscientização também boa em relação a isso então essa parte ficou até mais tranquila né é exatamente e você está falando de pandemia é curioso que por causa da pandemia eu vejo que o covid ele não faz dar catarata lógico não tem relação nenhuma entre aparecer catarata e o covid mas pelo fato das cirurgias eletivas estarem suspensas as cataratas estão ficando muito grandes durante esse tempo então assim a quantidade de catarata dura catarata branca catarata de alta intensidade que eu estou vendo nas últimas semanas é uma quantidade muito grande em relação ao que eu via antes sabe isso eu vejo que é porque os pacientes eles antes estavam sendo operados como agora as cirurgias eletivas estão sendo suspensas eles estão postergando essas cirurgias e as cataratas estão ficando maiores e aí o grande perigo disso é aumentar o risco de complicação no futuro que é o que a gente estava falando que às vezes por medo ou agora por conta da pandemia a pessoa vai postergando mas na verdade ela só está aumentando o risco mesmo de ter uma complicação é então apesar da pandemia do covid não causar nenhuma a maioria das alterações oftalmológicas são alterações tranquilas mas eu falo que a gente tem uma morbidade um efeito secundário do covid que a oftalmologia sofre muito com isso as doenças oftalmológicas elas acabam que elas vão ficando em segundo plano por causa do covid e isso aí não vai cair nunca em nenhuma estatística sobre covid vai cair em uma estatística oftalmológica do efeito secundário da pandemia que infelizmente está acontecendo a quantidade de catarata branca que eu vejo hoje é muito maior do que eu vi há dois anos atrás e no SUS que às vezes esses pacientes já chegavam tarde para a gente agora isso vai piorar também com a demora da fila com as cirurgias canceladas então realmente a longo prazo isso vai exatamente aí Nicole a gente estava falando agora sobre a primeira complicação que a gente falou é a opacidade de cápsula posterior que a gente faz o tratamento que a gente até só para falar o termo popular aqui é o que a gente chama de fazer a limpeza da lente a gente faz um polimento da lente que tecnicamente não é isso que a gente faz mas na prática para poder é o jeito que as pessoas comentam e é muito fácil entender quando a gente fala desse jeito mesmo esse polimento da lente é o tratamento da gente fazer a opacidade de cápsula posterior que é a primeira complicação que a gente está falando do procedimento cirúrgico em si tem uma outra complicação que essa sim é uma complicação que pode ser uma complicação grave que é a infecção pós-operatória que é a endofitalmite a endofitalmite é uma infecção que é causada pelo fato da pessoa ter sido operada de catarala então é uma infecção que pode ser potencialmente grave que pode inclusive levar a uma baixa visual intensa que pode levar a consequências mais sérias e é importante que o paciente identifique os sinais porque se eles aparecerem o paciente deve procurar o médico imediatamente mesmo se não tiver no dia do retorno ele tem que voltar no médico antes no dia que ele começar a sentir qualquer sintoma você está escutando agora? estou achei que você ia falar alguma coisa mas eu estou falando da endofitalmite a infecção ela tem uma incidência super baixa uma incidência de 0,1% da cirurgia ou seja realmente o risco de acontecer uma infecção é um risco baixo mas como ela é um potencial de gravidade muito alto a gente orienta sempre os pacientes a se eles sentirem dor uma dor que seja uma dor que não é suportável com analgésicos comuns ou então se for uma dor que o paciente estiver na dúvida ele não sabe mensurar ele está na dúvida se é ou não eu acho que o paciente tem que voltar no consultório para a gente poder avaliar e ver se tem alguma alteração o paciente que tiver tido uma melhora visual e essa melhora visual piorar o paciente ter uma piora visual depois de um período de melhora ele tem que voltar para o consultório para a gente poder ver inflamação se ele ver que o olho dele está ficando mais vermelho aquele olho mais congesto com mais secreção isso tudo são sinais que podem indicar para a gente algum processo infeccioso também e hoje em dia hoje em dia a gente toma muitas medidas a gente também já conhece muito sobre as causas da endofthalmiti a gente toma muitas medidas para evitar então realmente a porcentagem é muito baixa e acho que o principal é isso que você falou na dúvida sempre o paciente entrar em contato e consultar porque quanto mais precoce a gente consegue fazer esse tipo de diagnóstico o melhor é o resultado depois para o paciente né? É, exatamente e quando a gente marca os retornos dos pacientes a gente marca baseado nas datas que tem a maior probabilidade de ter alguma intercorrência né? Então assim a gente não na cabeça do médico você pode ter certeza que ele não está marcando o seu retorno num dia aleatório ele está marcando o seu retorno eu por exemplo eu gosto de marcar os meus retornos de cirurgia de catarata um dos retornos é feito com 7 dívidos de cirurgia porque ali com 7 dias eu consigo ter uma noção de algumas das principais complicações que ela está no tempo delas acontecerem e eu vejo eu vejo o paciente naquele dia mesmo que ele não esteja sentindo nada eu consigo avaliar o paciente naquele dia e se tiver tendo algum sinal algum indício a gente já pega aquilo ali logo de cara e já começa a tratar né? É o principal eu acho que é essa questão mesmo do diagnóstico precoce e uma outra uma outra questão também agora uma outra complicação que pode acontecer também é a questão do edema o edema pós-operatório que aí a gente pode incluir tanto o edema de córnea que é a parte mais superficial do olho quanto o edema lá da retina também a parte da frente eu vou deixar para você falar porque é a sua especialidade você sabe tudo disso daí também Voltei o edema de córnea Não, eu vou deixar você falar sobre o edema de córnea porque é a sua especialidade você sabe mais É que cortou o que estava falando Então para explicar o edema acho que eu vou ter que explicar um pouquinho da córnea só para o pessoal entender que a córnea é a parte da frente do olho transparente a gente tem a falar como se fosse o vidro do relógio para os pacientes entenderem e ela é transparente ela também funciona como uma lente e ela tem na parte de trás dela várias células que são responsáveis por deixar ela transparente sem inchaço e aí na cirurgia por mais cuidadosa que seja a nossa técnica mais precisa que seja a gente acaba causando um certo dano uma diminuição no número dessas células mas a maior parte das pessoas já tem um número de células maior do que a gente precisa para manter a córnea transparente então isso acaba não tendo uma repercussão muito grande às vezes pode gerar um inchaço nos primeiros dias de pós-operatório demorar alguns dias para a visão clarear mas a maior parte das pessoas esse inchaço ele se resolve com o tempo e não causa maiores problemas o que a gente pode receber o que a gente a gente que a gente Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Meu celular superaqueceu aqui, tá tanto calor aqui que meu celular não aguentou, ele esquentou demais Deu pane É, enfim Agora você tá escutando? Vamos lá Enfim, gente Eu vou esperar a Nicole reconectar aqui pra gente tentar continuar que hoje tá realmente ruim a conexão Mas a gente tá falando do edema de córnea, né? O edema de córnea, como a Nicole falou, ele tem tratamento, ele é tratado com colírios a princípio E se a gente não conseguir melhorar com colírios a gente pode fazer várias outras opções que são, por exemplo, transplante de córnea e isso ajuda bastante o paciente a melhorar a visão de novo Agora eu tô aqui Tá difícil, né? Tô testando aqui Não, então, não sei se você escutou eu falando, mas eu acho que a última vez que caiu foi o meu celular, ele superaqueceu aqui, de tanto calor que tá Nossa! É, aí ele travou, ele desligou aqui e queria descansar um pouquinho, foi culpa minha aqui agora Eu não sei porque o meu não tá funcionando, porque a Carol tá aqui do meu lado e ela tá conseguindo assistir e o meu toda hora tá travando É, pois é Mas aí você falou do, você tava falando do edema de córnea, né? Sim É, deu, não sei se deu pra ouvir alguma coisa, né? Mas no geral é que a maior parte desse edema resolve-se espontaneamente, né? Tem muita relação com essa inflamação, com o fato dessas células endoteliais demorarem um pouquinho pra voltarem ao funcionamento normal depois da cirurgia Mas em alguns casos, em pacientes que já tem alguma predisposição, uma diminuição dessas células endoteliais Esse edema pode persistir, pode não melhorar espontaneamente E aí, nesses casos, quando é um edema, um inchácio leve, a gente tenta o tratamento com colírios Mas em casos mais graves, a gente acaba precisando de fazer um transplante de córnea Mas hoje em dia também essa questão dos transplantes evoluiu bastante Então, nesses pacientes, a gente acaba conseguindo fazer um transplante que é só de uma parte da córnea Só mesmo dessas células que não estão funcionando bem Pra conseguir retomar, né? Diminuir o espaço e retomar a transparência da córnea Exatamente, excelente Então, também foi uma complicação rara, mas em 30 minutos de exposição, né? E que a gente consegue resolver E a gente consegue prevenir também, né? Fazendo, usando a técnica cirúrgica correta, operando na época correta A gente consegue prevenir, inclusive, usando um disco elástico bom A gente consegue diminuir a probabilidade disso acontecer, né? Exatamente, porque acaba também que quando a catarata é muito dura, é muito avançada A cirurgia é mais demorada A gente precisa, né? De usar mais infração, mais energia pra quebrar a catarata E aí o risco de acontecer isso é maior quem tem alguma predisposição É, exatamente E um outro tema que eu queria conversar era sobre a descompensação Não só da córnea, né? Mas a descompensação de outras partes, de outras doenças que o paciente já tem Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? É o paciente que já tem uma retinopatia diabética É o paciente que já tem degeneração macular É o paciente que já tem glaucoma Ou qualquer outra, ou por exemplo, alguma doença na córnea também E que a cirurgia pode, infelizmente, a cirurgia pode aumentar A probabilidade de descompensação dessa primeira doença que ele teve, né? E aí é isso que eu queria conversar com você também, né? A gente sabe que aumenta a probabilidade de descompensação Mas independente de aumentar a probabilidade A gente tem que fazer a cirurgia de catarata E não pode ficar enrolando muito pra fazer essa cirurgia, não Porque quanto maior a catarata Maior a probabilidade de descompensação E maior a probabilidade de algum dano visual Que essa descompensação possa trazer pro paciente Então eu pego muito paciente que tem, por exemplo Degeneração macular e catarata Porque são duas doenças As duas doenças de idosos Duas doenças que têm fatores de risco em comum As duas doenças pegam pessoas que são fumantes, diabéticas, hipertensas, obesas Enfim, exposição solar aumentada E aquela pessoa com estresse oxidativo alto durante a vida Então são fatores de risco muito parecidos para as duas doenças E é muito comum que a gente pegue o paciente com essas duas E a gente tem que tratar as duas ao mesmo tempo A gente não tem opção de escolher tratar só uma Então a minha recomendação para quando o paciente tem mais de uma doença oftalmológica É que vá num especialista De preferência um especialista que saiba tratar dessas duas doenças Para a gente poder indicar a cirurgia Para a gente poder indicar a cirurgia no momento correto E a gente poder diminuir a probabilidade de uma complicação que possa acontecer Quando a gente trata o paciente com essas Estou falando de duas comorbidades, tá, Nicola? Quando a gente tem duas opções Quando a gente trata um paciente que tem duas comorbidades A gente tem que tratar as duas Não tem opção de não tratar Só que a gente tem que escolher a hora certa A gente tem que pegar um profissional que saiba lidar com as duas doenças ao mesmo tempo Para ele escolher a hora ideal de se tratar dessa catarata E também escolher o método ideal para poder tratar dela Para diminuir a probabilidade de uma intercorrência no pós-operatório Porque não é incomum Que, por exemplo, um paciente que tenha glaucoma Que esse glaucoma tenha oscilações no período pós-operatório da catarata E que possa ter uma evolução da doença Então, quanto menos agressiva a cirurgia for Quanto mais precoce a cirurgia for realizada Se ela for feita no momento certo Com a técnica correta Com um profissional experiente Isso diminui muito a probabilidade do paciente Ter um problema real no pós-operatório Então, a minha mensagem que fica sobre duas doenças é essa Escolha um profissional que saiba tratar das duas doenças ao mesmo tempo E para ele poder saber quando que é a hora ideal Para poder ser retirada essa cirurgia de catarata E fazer as medidas profiláticas do tratamento da doença de base Para ela não descompensar no pós-operatório A Erika mandando um alô aqui também Obrigado, Erika A doutora Nicole é ótima mesmo Concordo com você Enfim, então A gente já falou dessas outras complicações Eu queria falar também da possibilidade baixíssima Mas que existe do paciente ter descolamento de retina A probabilidade do paciente ter um descolamento de retina espontâneo Para uma pessoa que nunca operou É uma probabilidade por volta de 0,01% na população Ou seja, 1 para 10 mil É uma probabilidade super baixa E para um paciente Eu estou falando de descolamento de retina agora, tá? Uhum E que a probabilidade de uma pessoa normal Uma pessoa que nunca fez nada Que não tem nada no olho Que nunca operou A probabilidade dela ter um descolamento de retina É de 1 para 10 mil É uma probabilidade super baixa E uma pessoa que já foi submetida à cirurgia de catarata Ela tem uma probabilidade de 0,7% Ou seja, ela aumenta muito a probabilidade dela E essa probabilidade é relacionada também À expectativa de vida dela Quanto mais anos de vida ela tiver Maior a probabilidade dela ter um descolamento de retina Então, a mensagem que fica Em relação ao descolamento de retina É que é raro nas duas opções Estando operado ou não estando operado de catarata É um evento raro Não é uma coisa comum de isso acontecer Mas a gente também não pode banalizar o procedimento cirúrgico Porque senão isso daí é um risco que realmente aumenta Mas eu acho que isso também cai naquela questão Da gente antever o risco Então, a gente geralmente faz um exame detalhado Um mapeamento de retina detalhado antes da cirurgia Com um mês de cirurgia também faz E da questão também do paciente procurar Precocemente em caso de sintoma Então, a gente orientar quais são os sintomas Os sinais de alerta Porque quanto antes também ele busca o atendimento Melhor é a chance da gente ter um bom resultado Mesmo com essa complicação Então, acho que cai tudo nisso No sentido da gente prevenir o risco E diagnosticar ele precocemente, né? É, exatamente Então, enfim A gente falou aqui Só para sintetizar Porque a gente tem 12 minutos ainda Porque a gente perdeu muito tempo Falando dessas interrupções A gente tem 12 minutos aqui Mas, assim, eu queria A gente falou de várias complicações A gente falou desde complicações relacionadas à córnea A gente falou de complicações relacionadas A outras doenças oftalmológicas Como glaucoma, retinopatia diabética E degeneração macular A gente está falando de alterações relacionadas À infecção no período pós-operatório E outras doenças de retina também E aí eu queria Agora partir para uma outra etapa Para te dar a conversa Eu quero a gente falar sobre o que o paciente pode fazer Então tá Os riscos existem Eu sei que são baixos Eu sei que eles são pouco prováveis Mas, mesmo assim, eu quero minimizar O que o paciente O que você acha que o paciente pode fazer Para diminuir a chance dele ainda Sem ter alguma intercorrência? Eu acho que o principal É ele procurar um profissional qualificado Que ele confie, né? Acho que é a primeira coisa Ele também relatar toda a história oftalmológica E sistêmica dele Então, ah, já tive um trauma Um trauma no olho, né? Enfim O que eu acho que a Nicole está querendo dizer É que procurar um profissional experiente Procurar um profissional que saiba operar catarata Com uma forma Que tenha experiência em operar catarata Um profissional que esteja atualizado nas técnicas Que saiba quais são as técnicas mais modernas Que saiba quais são as lentes mais modernas As opções mais novas de tratamento Tá me ouvindo? E aí no pós-operatório Ah, cara, eu tenho que comprar um pacote de internet melhor Da próxima vez E no pós-operatório Nessa questão, então, do pré-operatório E no pós-operatório Seguir corretamente todas as orientações Que a gente dá A parte dos colírios Que é importante dos retornos Não achar que porque está bem Não precisa de retornar, né? E sempre que sentir qualquer sintoma Qualquer coisa que há Não sei se isso é alguma coisa normal Não é na dúvida Sempre procurar também Porque como a gente falou O diagnóstico precoce também Melhora muito, né? O prognóstico, o resultado Caso essas complicações ocorram É, exatamente É isso aí Eu acho também Acrescentando a isso que você falou Eu estava citando aqui agora há pouco Eu acho que profissional Procurar um profissional que tenha experiência É uma coisa importante Um profissional que saiba Quais são as novas técnicas que existem O que tem de material disponível Procurar um centro cirúrgico que seja Confiável, um centro cirúrgico que seja Enfim, que tenha os equipamentos novos Que tenha coisas mais modernas Isso tudo diminui muito a probabilidade E tem uma outra coisa também Que eu acho que é importante Que são os exames pré-operatórios, né? Todas essas complicações que a gente falou Todas Todas, todas, todas A gente consegue prever qual é a probabilidade Do paciente ter uma descompensação Baseado nos exames pré-operatórios Então a gente pede exame mesmo A gente pede bastante exame no período pré-operatório E esses exames servem pra gente ter Uma noção se tem alguma situação específica Que a gente tem que tomar mais cuidado ainda Na hora da cirurgia Porque se tiver alguma chance A gente já entra na cirurgia armada A gente já entra preparado Pra aquela complicação não acontecer E além da gente entrar armado A gente consegue também orientar o paciente, né? Que isso é algo que é um risco Mas que a gente vai entrar preparado Pra aquilo, pra também ele não ter uma surpresa Depois de surgir uma complicação Que ele nem imaginou Que era possível de acontecer na cirurgia, né? É Exatamente Então Eu acho que as mensagens são essas, né? Assim, o que o paciente pode fazer É procurar um médico bom E fazer os exames bons Pra poder preparar Pra na hora da cirurgia Diminuir a chance de isso acontecer Existe uma pequena porcentagem Dos eventos Que são eventos aleatórios, né? Que mesmo a gente fazendo Tudo que a gente pode fazer Ainda assim Eles podem Infelizmente Eles podem acontecer Só que eu considero Que isso daí É tão irrisório É tão mínima A probabilidade Que vale o risco, né? Porque todas Todas as atitudes nossas Elas têm um risco Na nossa vida E se a gente considerar Que o risco é baixíssimo A probabilidade da gente ganhar É muito alta Então eu acho que O risco do aleatório É um risco que nós estamos correndo mesmo Que todos nós estamos vivendo Todo dia E que a gente convive super bem com isso E na hora da cirurgia É tudo que a gente faz, né? É Exatamente Na hora da cirurgia A gente não pode pensar diferente Eu acho que são essas mesmo As mensagens principais Então tá, Nicole Eu quero te agradecer de novo Pela internet É, hoje a gente teve Várias intercorrentes aqui Das internets, né? Do telefone e tudo Mas eu acho que o conteúdo passou Isso que é o que importa, né? É, ficou um pouco cortado Mas acho que a mensagem principal Que é essa Que o risco é muito baixo Que a gente consegue prevenir E quando acontece A gente tem muitas formas De solucionar também, né? Acho que é o principal É Exatamente E aí, assim Se tiver cortado aqui Na hora do dia Eu não sei como é que ficou a gravação Mas se tiver cortado alguma coisa Se o paciente tiver alguma dúvida Eu orientei pra Mandar aqui nos comentários Depois que a gente responde, tá? A gente Se dispõe a responder Qualquer coisa que possa ter ficado De dúvida aí Pra poder Ajudar os pacientes Que tiverem alguma dúvida Tá bom? Desculpa mais uma vez Nada, que isso A gente marca outra Bom que a gente fica Com a internet melhor Tá bom? Muito obrigada Pelo convite Tá bom A gente se fala aí Essa semana de novo, tá? Obrigada Tchau 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 Tchau